Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e vocês estão no canal Mari Mari Vídeo. Hoje eu estou aqui na Wtme porque finalmente consegui os dois pés lendários do ovo do oceano, que é o tubarão e o polvo. Olha aqui gente, o polvo ele é muito bonitinho gente. Eu tenho só um dele gente, mas aí o tubarão eu tenho dois. E hoje eu vou trocar esse EFR e ver o Fast Trofels por ele. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de novo com a sonha para não perder nenhum vídeo. Mas então tá pessoal, agora vamos começar aqui então gente. Aqui voando nele eu achei um pouquinho sem graça gente, porque ele fica bem paradinho né. Já montado ele fica mais legal na minha opinião gente, então eu vou montar nele mesmo para as pessoas verem. Então tá pessoal, pediram o troco aqui, vamos ver então a oferta. Já coloquei. Olha, olha gente, não gente. Olha, adicionou muita coisa. Olha, dois pavões né, um F para o R. Ah gente, adicionou uma espécie do ovo do oceano e um grifo dourado. Vou oferta, mas não gente. Vamos continuar aqui então as ofertas. Olha, tá bom, já pediram troca, vamos ver a oferta então. Olha, vamos esperar. Um panda vermelho nem um EFR, ele não vale porque ele tava sempre no jogo. E o tubarão ele é novo né, e uma hora ele vai sair, então não vale. Vamos continuar aqui então com as trocas. Já vou colocar o tubarão e vamos esperar um pouquinho então. Olha aqui gente, uma coruja de menor EFR. Mesmo ela sendo antiga, ela não vale muita coisa gente, pois era bem fácil conseguir os doces. Ah, isso não, um ovo do oceano, um ovo para animais. É, não gente. E um ovo quebrado. Não vale gente, o tubarão ele é novo no jogo, então por isso tá valendo muito. Isso aqui não vale muito gente, sua oferta dela, então eu não vou trocar não gente. Mas vamos ver aqui então se a gente vai receber ofertas melhores. Vamos esperar um pouquinho então gente, vamos ver né. Olha aqui, pediram troca, vamos ver então a oferta. Olha, eu vou colocar aqui o tubarão EFR, vamos esperar um pouquinho então. Olha aqui gente, uma raia, nenhum. Não gente, não vale, ele é andado, tá EFR. E a raia, ela é fácil de cuidar gente, ela é comum, então é bem rapidinho de cuidar gente. Eu vou oferecer um ovo para ela, porque até que essa raia neon não fica tão feia neon, né. Na minha opinião gente, ela fica mais ou menos, pois não dá para ver muito bem a neon gente. Mas tudo bem, vamos ver agora então aqui ó. Vamos continuar então nas ofertas de trocas. Pessoal, mais uma troca foi pedida, vamos acertar então, vamos colocar aqui o tubarão. Vamos esperar um pouquinho e vamos ver a oferta. Vamos ver, vai colocar alguma coisa. Olha aqui gente, ele colocou um guardião, um leão, né. Olha aqui, ele colocou também um peixe palhaço R, uma poção de mão, tá. Não gente, eu não vou trocar não, tá bom, para mim não vale. Mas vamos continuar aqui então com as ofertas. Pessoal, pediram mais uma troca para mim. Vamos ver aqui então as ofertas, já vou colocar ele. Vamos esperar um pouquinho então e ver outra oferta. Ovo doceano, ovo doceano. Ah gente, ovo doceano não vale não gente. Pode ver qualquer outra coisa aí, pode ver só comum, né. Então, e o meu ainda é FR gente, então daí não vale gente. Vamos aceitar aqui então e já vou colocar ele. Olha, um grifo FR. Gente, não vale, tá sempre no jogo, é de Robux também gente. É de Robux, né, então daí não vale. Vamos ver aqui a oferta. Olha, vamos colocar aqui então o tubarão. Olha gente, uma renatica, é FR. Eu acho que vale gente. Eu acho que eu vou trocar sim, eu não sei gente. Vamos ver aqui, então essa pessoa vai trocar. Bom, não gente, eu acho que é preciso pedir para adicionar, mas eu não vou adicionar não. Vamos continuar aqui então as ofertas. Olha, vamos ver aqui. Já vou colocar aqui o tubarão. Vamos esperar um pouquinho então. Uma vaca FR. Não é ruim a oferta gente, ela é rara, né. O dovo da fazenda é antiga também. Olha aqui gente, ele tornou aqui. É, os pets em comum, gente, não vale muito. Mesmo que esse um deles seja aqui o novo, né, do oceano. Mas o Jogo do Mar. Não gente, não vai trocar não. A pessoa aceitou aqui, mas não gente. Mais um pedido de troca. Vamos ver aqui então as ofertas. Então ó, já colocou um monte de coisa gente. Olha aqui, colocou um normal, um pavô com SR, né. Dois árvores do oceano e dois pés do oceano também. Seu peixe palhaço e cabelo marinho. Aceitou, mas não vale não, gente. Eu não vou trocar, gente. Não, a oferta não é ruim, gente. Mas é assim, não. Olha aqui, vamos continuar então. Já fugiram as traves seguidas. Olha, um tubarão normal de novo. É uma poção de montar. Um overcar. Uma caravana da bruxa. Antes de uma escolher aqui. Provavelmente ela quer a poção de voar mesmo dele, né. Ah não, gente. Esses brinquedos aí não vão valer pela poção. Já pediram outra troca. Vou colocar aqui então o tubarão e vão ver a oferta. Olha aqui, gente. Um golfinho montável. Não vale, né. Ele é incomum e não tem todas as poções. Então não vale nem um pouco, gente. Ele é do mesmo ovo, né. É incomum e é hernia. Bem, eu vou adicionar uns ovos aqui. E depois eu vou tirar o tubarão, gente. Porque eu queria muito aqui ele mesmo, sabe. Eu queria o golfinho, que ele é bem bonitinho, gente. Eu vou tirar o chefe. Então vamos ver se a pessoa troca. É, gente. Ela não troca, não. Vamos assentar aqui de novo. E vamos ver aqui mais uma oferta. Olha, vamos esperar um pouquinho. Olha aqui, gente. Um pavão R, pavão F. Um presente imenso. Ah não, gente. Os dois são de robux. Sempre estão no jogo. Uma hora o ovo doce não vai sair. Ele tá bem recente e bem valioso no momento. Então essa troca não vale. E olha, gente. Hum, vamos ver aqui então se alguém vai pedir troca. Vamos dar uma esferadinha aqui. Vamos ver se alguém pede troca. Se não, eu peço mesmo. Olha aqui, já pediram. Tá bom, vamos pegar aqui então. Vamos colocar o cheque. Olha aqui, gente. Uma RAM e uma CR. Não pare, gente. Mesmo se ela é do ovo, álcool, é bem antigo, gente. Olha, ela adicionou um monte de RAM. Acho que ela quer que eu faça mega nenhum, gente. Mas não, eu não vou fazer mega nenhum, não, gente. É, ela adicionou bastante RAM, assim, pra fazer mega nenhum, eu acho. Mas eu não vou trocar não, gente. O cheque no momento tá bem valioso, como eu já disse. Mas então tá, né? Ela adicionou mais RAM ainda. Mas mesmo assim, não. Tudo bem, pessoal. Vamos aceitar aqui então mais uma troca. Vamos esperar um pouquinho. E olha, já colocaram aqui um T-R, gente. Hum, mais um polvo. Hum, também um... Um colfiche, né? Uma oferta, mas não, gente. Pessoal, mais uma oferta no vídeo de troca. Vamos ver aqui então mais ofertas. Olha aqui, gente. Um polvo. Uma opção de voar e uma opção de montar. Gente, é uma oferta justa. Mas, sério. Eu acho que as pessoas preferem o tubarão no momento, gente. Então mesmo assim, eu não vou trocar. Porque muitas pessoas estão preferindo o tubarão, gente. E daí eu não sei se vale, não. Bom, pessoal. Eu decidi que eu não vou trocar ele mesmo, gente. Porque eu tenho mais um aqui, como eu disse. Eu tô fazendo, eu não tento conseguir mais. Pra eu poder fazer um neon e tentar trocar. Porque eu tenho certeza que eu vou receber ofertas bem melhores por ele. Mas então tá, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Foi mais pra ver ofertas mesmo. Pois daqui a pouco eu já vou fazer um aqui então, né? Neon. E eu espero receber boas ofertas. Olha então. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um gostei. Se inscrevam no canal se vocês ainda não foram inscritos. E até o próximo vídeo.